Durante toda a nossa vida, nós somos treinados para estar no mercado de trabalho. E eu falo isso sem nenhum problema, pensando inclusive na nossa fase inicial de vida, na nossa infância. Quando a gente é colocado no jardim de infância, quando a gente é levado pela escola pela primeira vez, nada mais é do que um microverso do mercado de trabalho e da nossa super vida adulta que teremos que enfrentar um dia. São 17 anos na escola para você definir quem você quer ser no futuro. E depois, pelo menos, mais 4 ou 5 anos de uma universidade para você fidelizar aquela sua certeza de qual trabalho você vai querer enfrentar pelo resto da sua vida. Durante muitos anos, isso foi muito legal para muitas pessoas, mas hoje em dia não é mais assim. E para mostrar para você como que a história do mercado de trabalho e a nossa história também, olhando para o futuro e olhando para as oportunidades que a gente tem na vida, mudou através da cultura pop. Claro que a nossa história é contada ali nas telonas e nas telinhas também. E eu vou começar trazendo um exemplo de 1936, o clássico filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, com o seu personagem vagabundo, tentava trazer uma crítica muito direta à Revolução Industrial. A preocupação dele era que nós, seres humanos, nos tornássemos mais uma ferramenta naquela linha de produção. Aquele negócio de passar o dia inteiro apertando o parafuso na cabeça dele não funcionava. Primeiro, porque ele era um super artista. E segundo, porque ele era um visionário. E ele olhava para o futuro e não concordava muito com o que ele estava projetando do que ia acontecer. Em 2007, foi lançada uma série de TV chamado Mad Men. E ela era datada em 1960. E é por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui, para vocês entenderem como essa fase de transição foi muito importante para a humanidade. Depois do Charlie Chaplin ter feito toda aquela crítica de tempos modernos e toda a preocupação dele sobre a Revolução Industrial, outras áreas de atuação começaram a surgir. E para você vender os produtos que estavam sendo feitos nas fábricas, você precisava de publicitários, para que as pessoas se interessassem por aqueles produtos e gerasse aquela sede de consumo e de informação todos os dias. Em Mad Men, a gente acompanha meio que a decadência e a ascensão de vários produtos e várias histórias do mercado. A série se passa numa agência de publicidade, mas por conta disso, a gente acaba vendo outras áreas também subindo e caindo na mente das pessoas e na mente dos consumidores, de um modo geral. A gente tem ali a ascensão e a queda da indústria do cigarro, na televisão e no dia a dia das pessoas, da indústria automobilística, de vestuário. E principalmente um dos pontos-chave dessa série é você ver ali pelas bandas da década de 60, de 70, o despertar empreendedor e intelectual das mulheres no mercado de trabalho. Lá em 2013, foi lançado um filme chamado O Lobo de Wall Street. E por mais que ele conte a história de um só homem na década de 90 em Wall Street, que tinha seus vícios e suas particularidades históricas, ainda assim, de pano de fundo, a gente vê uma Nova York em revolução. A década de 90 foi muito conflituosa no mercado de trabalho, porque ela foi a década que marcou a transformação das pessoas em máquinas, em grande escala. Então foi a invasão dos computadores nos escritórios. Eles saíram lá do Vale do Silício e acabaram invadindo o mercado geral para otimizar todos os processos. Afinal de contas, o mercado de trabalho precisa sempre otimizar todos os processos. E é muito legal você ver essa realidade de Nova York, principalmente depois de assistir Mad Men, você entender como que aquelas pessoas estão vivendo aquela realidade estressada. Um mundo de cobranças, de informações. E não era nem metade do que a gente vive hoje em 2019. Em 1996, foi lançado O Triunfo dos Nerds, que é um documentário maneiríssimo que conta a história do Vale do Silício de uma forma bem literal, mostrando mesmo as garagens, os nerds, as primeiras empresas, a construção do Apple II, a construção da Microsoft, tudo o que surgiu no Vale do Silício e tudo o que fez realmente aquela revolução do nerd, que era o cara que só queria ver Star Wars no cinema e ficar em casa jogando videogame com o melhor amigo. Ele se transformando no grande empreendedor, no grande visionário desse novo mercado tecnológico. A pessoa que conseguia enxergar a distância, criar novas tecnologias que iriam mudar o mundo um dia. E colado no Triunfo dos Nerds, eu já vou te recomendar de 1999 o filme Piratas do Vale do Silício, que é extremamente encantador e romantizado, porque a gente conhece a história dos grandes gigantes da tecnologia, as pessoas que ajudaram a revolucionar o mercado, que hoje a gente conhece como nosso mercado, a internet. Eu tô falando de Steve Jobs e Bill Gates, esses dois gigantes que tiveram suas histórias extremamente cruzadas durante esse processo de transformação do Vale do Silício na década de 80. Esses dois filmes, por mais que eles sejam sobre a década de 80, eles foram feitos de forma muito tardia, quase entrando nos anos 2000. E eu acho que muito mais, e aí vem a minha opinião pessoal, como uma grande preocupação. Tava quase virando um novo século, a gente tava entrando nos anos 2000, todo aquele mercado já tinha percebido que a velocidade da informação tava acelerando cada vez mais, ela tava aumentando, e as pessoas precisavam saber aonde tudo tinha nascido, como tudo tinha acontecido, como funciona o processo de transformação e construção, porque a partir dali, ninguém mais ia ter tempo pra parar, pra olhar pra trás. Eu acho que foi muito perfeito lançar Piratas do Vale do Silício em 1999, porque depois dos anos 2000, a transformação começou a ser cada vez mais intensa. Eram empresas surgindo a cada dia, pessoas olhando pra novos mercados, carreiras morrendo e carreiras nascendo. E é pra falar sobre esse período, super atual, século XXI, tecnologia bombando e todo mundo online, que eu convidei a Marcela Miranda, fundadora de uma das maiores fintechs do Brasil, pra quem não conhece, é uma empresa financeira de tecnologia, e ela é fundadora da Trig, maravilhosa, e eu tô muito feliz de recebê-la aqui no nosso terceiro Contestão. Fala, meu povo! Eu estou aqui na Trig! Quem já ouviu falar da Trig? Tenho certeza que muita gente já ouviu muito falar, principalmente quem foi na Comic Con nos últimos dois anos, viu a marquinha da Trig lá bombando com vários super-heróis, cartões diferentões. A gente ficou sabendo que eles ganharam uma certificação esse ano, uma das melhores empresas para se trabalhar, em questão de clima e tudo mais, e a gente falou, cara, por que não falar do Contestão com a Marcela, que é dona proprietária da história da Trig? Antes eu queria entender de você como que surgiu a Trig na sua vida. Eu já empreendo há 10 anos, há bastante tempo, sempre com foco muito em tecnologia e marketing. E aí um dia a gente estava conversando com uns amigos que moram nos Estados Unidos, onde as fintechs já estavam bem maduras, já tinham um dado bastante, que no Brasil estava começando ainda, já tinham algumas fintechs, mas muito embrionários os projetos, e aí a gente falou, poxa, vamos focar numa fintech, que é muito baseada em tecnologia e marketing, porque o produto em si financeiro, ele já vem muito regulamentado do Banco Central, então o produto a gente não consegue mexer, todos os produtos são iguais no mercado financeiro, então o que realmente é mudar? A forma que a gente colocaria a experiência do cliente, que é muito baseado em tecnologia e marketing. Então era o que a gente sabia fazer, e aí a Trig começou lá em 2014, em 2015, mais ou menos. Ah, já tem tempinho, já tem quatro anos. É, a gente lançou ela no mercado em 2017. Tá, mas aí existiu o embriãozinho ali acontecendo. Toda a ideia de marca, de projeto, todo o desenvolvimento do aplicativo, todo o processo demorou um ano e meio, dois anos aí. Sim. E você, antes de empreender, você já tinha atuado no mercado como funcionária? Já. Acho que isso é muito importante pontuar aqui. Eu já tinha trabalhado, na verdade eu empreendi, eu tinha mais ou menos 30 anos, então eu trabalho desde... Por que você empreendeu? Pergunta que vale um milhão de dólares. Eu trabalhei muito tempo em empresa corporativa, e aí eu estava há mais ou menos uns 6, 7 anos numa empresa e foi demitida. E aí deu aquele baque inicial, tipo, e agora o que eu vou fazer da vida? Mas assim, outras empresas concorrentes começaram a olhar e falavam, não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fui fazer entrevista em outras empresas e era muito doido, porque eu olhava praquilo e eu falava, gente, é igualzinho a anterior. Só mudava o endereço, né? Sim. As pessoas eram iguais, os meus estereótipos. E eu voltava pra casa e falava, não, não, não tô mais apaixonada por aqui. Eu não me encaixo nesse momento. É, não é mais, não é mais onde eu queria estar. Um dos meus sócios hoje, o Guilherme, que eu já conhecia na época, ele virou e falou, aproveita que você tá aí sem saber se você vai ou se você fica, vamos começar, e se não rolar, você volta. E aí a gente começou a empreender, a gente começou com um bar, na verdade um site, um e-commerce, de cervejas importadas, onde não, num momento onde não existia esse boom de cerveja ainda, tinha dois, três lugares em São Paulo que realmente vendia cerveja, a gente abriu um site de cerveja, a gente entregava cerveja gelada em até quatro horas, então era assim, cara, a gente foi... Inovador. É, a gente foi pra TV, jornal, aí o site virou um bar, só que daí saiu totalmente da nossa área, né, que era tecnologia, o bar era uma coisa muito legal, mas era meio hobby, não era o que pagava realmente conta, e aí vieram outras empresas, daí focar em mídia, em tecnologia, enfim, e aí não parou nunca mais, e sempre com aquela sensação de, poxa, se não der certo eu volto, né, mas por enquanto não precisou. É, eu acho que é meio que o porto seguro do empreendedor iniciante. Sim. Quando você se acostuma com o mercado de trabalho, você fica, não, mas o mercado tá sempre ali, eu posso voltar rapidão se der qualquer treta, só que não adianta, gente, é viciante. É viciante. Você vai indo e vai se afastando muito daquilo. Mas assim, é viciante e é desafiador. Eu comecei realmente a conseguir pagar as minhas contas com as minhas empresas, seis, sete anos depois. A gente entende. A gente entende bem. Você entende. Na época do bar, por exemplo, cara, eu trabalhava de manhã uma outra empresa, saia às seis horas da... Nossa, né, nossa empresa que tava começando, embrionária, aí saia às seis, sete horas da tarde, ia pro bar, saia às duas, três horas da manhã, às nove horas da manhã do dia seguinte, tava lá. Cara, pede vários, finais de semana, sem família, sem nada. E mesmo assim, não pagava contas. Na verdade, eu lembro que tinha mês que era, cara, paga isso, isso, isso. Quanto sobrou? Ah, sobrou... Dezenta pro próximo. É legal, assim, hoje é o que eu sei fazer, eu não consigo me ver mais do outro lado, mas não é, tipo, cara, virei a chavinha, vou largar meu emprego, vou empreender, que tudo vai acontecer. Tem que ter força de vontade, tem que ter capital pra investir, pra rodar, não, não, não adianta pegar seu salário do mês e tentar investir, porque não funciona. Não, eu acho que boa parte também da construção desse início de empreender é você acreditar porque ninguém vai fazer isso. É isso aí. ninguém acredita junto com você. Às vezes você tem um sócio, um sócio investidor, alguém que nem é o dono da ideia, mas ainda assim é você que tem que colocar o seu despertador, acordar, ter boas ideias todos os dias, é fazer acontecer. você acha que boa parte dessa sua construção dos últimos anos, de você se descobrir empreendedora, descobrir qual era o seu perfil de empreender, descobrir o que você queria do mercado e o que você não queria do mercado, fez da Trig o que ela é hoje? sim, eu acho que eu tive uma vontade muito grande de fazer isso tudo acontecer, eu tô pensando só porque acho que não é só a Trig, as outras empresas também, porque hoje elas continuam rodando. São quantas rodando que tem? hoje eu tenho três empresas que já vivem sozinhas, eu tenho outros sócios que tocam a empresa. Então são quatro. É, com a Trig são quatro e eu só participo do bório dessas empresas, a gente faz algumas reuniões mensais pra ver como tá andando, mas hoje eu não tô lá, hoje eu sou full Trig. Mas assim, todas elas, cara, tive muito estudo, então assim, eu saí de um mundo de tecnologia B2B pra montar um bar, eu entendia zero de bar, eu entendia de bar de sentar, pedir pro garçom trazendo cerveja. E aí você vai entender, por exemplo, que um azulejo do outro na cozinha, ele não pode passar de dois milímetros entre, de, de, separação, porque pode juntar gordura, pode ter proliferação, a porta tem que ter uma abertura X, porque tem que passar uma cadeira de roda, não pode ter quina em nenhum lugar, enfim, você vai estudar e você vai se aprofundar. Então eu fui estudar cerveja, eu fui estudar como abrir um bar, vigilância sanitária, e aí depois de tudo isso, eu vendi o bar e fui abrir uma empresa de mídia, e eu não entendia nada de mídia, então fui estudar mídia, então, cara, e tudo isso foi construindo, durante todo o tempo eu tive pessoas do meu lado me ajudando muito nesse desenvolvimento, tanto de educação, tanto de trabalho. Um dos pontos principais pra mim de empreendedorismo é ter as pessoas certas do seu lado. Sim. Eu tenho pessoas que trabalham aqui comigo hoje, que estão comigo desde a minha primeira empresa, e conforme a gente vai migrando, eu falo, cara, eu preciso de você agora me ajudando a construir a próxima empresa. Então eu tenho essas pessoas do meu lado que eu confio 100%, que é o brinco que eu falo, cara, meu sonho é daqui um tempo ir tirar férias e você ficar aí cuidando da empresa. Você não tira férias a quanto tempo? Então, eu tiro. Não tiro grandes férias, não, mas tipo, agora em julho eu tenho filhos, então eu preciso meio que adequar. Então agora em julho eu consegui tirar. Você tem cinco empresas? Tem seis. Tenho dois cílios. Entendi. Que beleza. É, porque cada um é um, não é igual, cada um é um. Mas em julho eu consegui tirar dez dias de férias com eles e aí a gente viajou. Mas eu falo, gente, meu sonho é tirar trinta dias de férias. Né? Que a última vez que eu tirei foi quando eu era funcionária. Funcionária. nunca mais tirei trinta dias de férias. Não dá. Não é, não é, poderia tirar trinta dias de férias e ter em casa, né? Não é nem questão de dinheiro, é questão de, tem tanta coisa acontecendo e o mundo tá mudando tão rápido. Sim. Então, tudo tá acontecendo numa velocidade tão absurda que hoje o pessoal às vezes me pergunta assim, qual o futuro da Triga daqui a dez anos? Eu falo, gente, não sei. Não dá, né? É muito bom. E o mercado financeiro tá se transformando numa agilidade tão absurda, né? Hoje a gente tem plástico, a gente já tá indo num caminho de não ter plástico, num cartão de crédito, é, carteiras de pagamento, todos os Pays, né? Samsung Pay, Apple Pay. Então, assim, não dá pra saber o que ainda vem pra daqui a dez anos. A gente consegue prever dois, três anos, mas não dá pra prever muita coisa. Então, não tem grandes férias, mas tem, a gente consegue adequar. A gente tirou agora recentemente dois dias sabáticos. E aí a gente fez a conta, dois dias por mês, o ano inteiro, dá quase férias. Então tá tudo bem, né? Tá meio que quase tudo bem, eu acho. Se for sexta e segunda, então você juntou quatro. Não é. Poxa, minha. É muito descanso, gente. Quem precisa de mais? Vindo pro assunto da certificação, então. Você acha que a visão que eu tenho das pessoas hoje no mercado, seja a galera de vinte e poucos que tá chegando agora, saindo da faculdade, ou a galera de trinta e poucos que talvez já tenha passado pelo mercado regular e que esteja procurando novos caminhos e novas formas de se encontrar no dia a dia trabalhando, é que cada um precisa meio que empreender dentro da sua própria mesa de trabalho. E se você tem uma empresa como essa que é 100% 2019, você é zero mil novecentos e novecentos, né? Então, é uma série... É uma série ótima, aquela que fala de série todo dia. É uma empresa que... Na Netflix. É uma empresa que é muito hoje. E você conversa com as pessoas, eu acho, de uma forma muito assim, olha, esse daqui é o seu... É a sua estação de trabalho, você tem que sentar aqui e você tem que ser dono disso aqui, né? É isso aí. É seu. E aí, eu acho que é... Hoje, 2019, você ser certificado como uma das empresas que tem as melhores práticas e tudo mais e que tem um clima legal pra se trabalhar é porque você consegue falar com essa galera. É desafiador, né? É... A gente trabalha com pessoas de vários perfis. Os jovens hoje, eles anseiam por isso. Assim, a gente vê muito... Cara, não vou mais trabalhar aqui porque... Não por causa de dinheiro, porque eu tô buscando muito mais qualidade de vida, poder entrar às 10 horas no trabalho do que salário. Tem muito isso. Quando a gente foi atrás da pesquisa do GPTW, a ideia não era realmente a certificação. A gente queria fazer uma pesquisa isenta. A Trig cresceu muito rápido e a gente começou a se preocupar muito com pessoas e cultura. A gente começou a criar uma área aqui dentro de pessoas e cultura. A cultura da Trig, ela nasceu muito com ela. Não foi uma coisa que foi estipulada. Agora nós vamos ter essa cultura. As pessoas que foram chegando, foram criando a cultura. Esse lado empreendedor das pessoas faz com que eles se sintam realmente dono e que eles façam com que o amiguinho do lado se sinta tão dono quanto ele. Então, tudo gira em torno disso. Então, a cultura meio que foi criando, só que a gente cresceu e a preocupação era será que eu consigo pegar essa cultura hoje que antes era passada naturalmente de mim para você, de você para o outro, do outro para o outro. Será que para 100 pessoas isso vai continuar? Será que não vai se perder? que alguém não está 100% alinhando com a cultura e aí passa uma cultura? Então, assim, não, agora a gente tem uma responsabilidade de garantir que a cultura seja realmente passada para todo mundo. E aí a gente falou, vamos tentar fazer uma pesquisa que seja isenta para a gente realmente entender qual é a sensação das pessoas que trabalham aqui. O GPTW, ele tem esse serviço, não necessariamente com a intenção de certificar as empresas, mas sim de dar feedbacks. Inclusive, eles têm projetos incríveis que eles botam consultoria aqui dentro, ajudando o desenvolvimento. então eles têm um trabalho muito legal em relação a isso, mas a gente falou, vamos fazer a pesquisa para ver em que pé a gente está, para a gente ver onde precisa atacar. Era muito mais para melhorar do que para receber elogios. É, era muito mais para saber qual era a fotografia da empresa em relação a isso do que realmente eu vou pregar um selo na parede. Sim. E aí foi uma surpresa para a gente, muito surpresa, a gente não esperava, mas veio de uma forma tão legal que no final a gente comemorou, fez uma comemoração aqui com todo mundo porque realmente foi muito legal. De alguma forma não teve grandes esforços de uma área de pessoas e culturas. Acho que é muito natural de todo mundo. E de novo, vieram vários puxões de orelhas, não foram só flores, vieram várias coisinhas ali que a gente tem que olhar com carinho. Mas eu acho que esse é o perfil mesmo da galera hoje em dia no mercado. Você precisa sair de casa com um propósito que te faz bem. Se você chega num lugar que tem uma vírgula que não está te agradando, você vai falar. Antigamente as pessoas ficavam 10, 20 anos numa empresa só por causa do salário, só por causa dos benefícios. Hoje não existe mais essa opção. E tem muita empresa hoje, né? Quando a gente fala de nova economia, que são as empresas mais digitais, tem muita empresa. então tem muito emprego. Você não precisa se eu não fizer um plano de carreira aqui. Não existe mais plano de carreira, né? Eu vou entrar estagiário, vou virar supervisor, gerente, analista, pleno, sênior, júnior, não sei o que, e vou chegar em diretor, no presidente. Hoje o mundo está muito mais ágil. Você pega uma galera que assim, cara, eu gosto de fazer, eu gosto de programar e eu vou programar. Eu gosto de montar eventos. Cara, não me bota para gerir pessoas, eu quero montar eventos. Eu não quero falar com ninguém. Tem gente assim, né? E está tudo bem. Eu quero ficar aqui e é isso que eu gosto de fazer. E vou fazer o melhor que eu posso fazer. Não preciso... Ah, agora eu tenho uma equipe de 20 pessoas embaixo de mim. Uma outra coisa legal aqui, a gente tem um modelo que não tem chefes, né? Que, cara, inicialmente a gente tem alguns gestores de projetos, alguma coisa, mas não tem chefes. E o que é legal é que algumas pessoas, eles criaram naturalmente liderança sobre um grupo, sobre uma equipe. então as próprias equipes olham para eles como líderes. E aí a gente acabou falando... Abraçando a luz. É, então beleza, se você consegue gerir essas pessoas e as pessoas te identificam como líder, então beleza, a gente vai te ajudar, liderar melhor, eu vou te dar ferramentas, eu vou te dar coaching para isso. Mas não porque eu falei, gente, agora essa pessoa aqui é a chefe de todos vocês, obedeçam a ela. Foi natural. Foi natural. Da própria galera. Então, isso aconteceu naturalmente. Claro, em alguns casos a gente botou, assim, alguém que conhecia do assunto, conhecia do projeto. Mas isso é uma resposta muito do que estão vivendo hoje em dia nas redes sociais também. Você busca estar em comunidades que têm os mesmos gostos que você, que meio que te entendem, aonde você se sente abraçada. Então, você precisa também buscar trabalhar sempre em lugares que te vejam. Não adianta você estar numa empresa que você tenta crescer o tempo todo e você fica tipo, ah, eu tento, eu me esforço, eu me dedico, estou lá fazendo hora extra todo dia e ninguém me enxerga. No final do mês não sou eu que ganho bônus, não sou eu que sou promovido, não sou eu que nada. Então, aqui vocês olham para as pessoas. Sim, mas acho que uma coisa legal é que existem empresas ainda com nível hierárquico, existem empresas ainda que têm plano de carreira e existem pessoas que buscam ainda por isso. Então, acho que está tudo bem. Sim, no mercado, eu acho que está rolando um equilíbrio de você se encaixar. Isso, exatamente. Então, a gente já teve pessoas aqui que começaram a trabalhar e, sei lá, dois meses depois chegaram para mim e falaram, mas não vai rolar. Assim, é legal, mas eu não consigo. Sabe, eu preciso de alguém mandando a fazer coisas. me dando tarefas diárias do que eu tenho que entregar. A gente já teve isso. Então, assim, é muito perfil e não é a... Porque eu costumo mudar um pouquinho. A gente viu muita mudança aqui dentro de comportamento. Então, eu falo essa nova geração e quando eu falo da nova geração não necessariamente eu estou falando de idade. É a mentalidade mesmo. É comportamento. 100% comportamento. E cada vez mais a gente vai... A gente vira um hubzinho que vai mudando comportamentos próximos, né? Eu sempre dou o exemplo da minha mãe que até 2, 3 anos atrás ela não comprava nada na internet porque ela morria de medo de botar o cartão velho porque alguém ia roubar todos os dados e tudo dela ia desaparecer e ela ia ficar pobre. E hoje, cara, ela tem um cartão da Trig e ela paga tudo pelo cartão e ela vai online e ela pede Uber pede Happy enfim e assim como ela acaba virando hub para outras pessoas um pouco menos mas... Então, tem uma nova geração chegando comportamental não necessariamente de idade, né? A gente tem umas pessoas um pouco mais velhas que trabalham aqui mais experientes vamos colocar assim que vem de mercado financeiro e eu preciso dessa experiência no mercado financeiro e eles acabam sendo mais velhos e eles chegam muito tem um comportamento mais fechado e as coisas não vão ser assim e nada pode e aí a hora que você que ele cai aqui dentro dá dois, três meses tipo, muda É outra pessoa E ele até brinca que fala assim não, essas pessoas velhas não mudam eu falo, cara, beleza eu tenho um exemplo aqui dentro que muda pra caramba porque ele mudou muito a forma de trazer as coisas a forma de olhar e falar não, então vamos só alinhar com o pessoal de comunicação o pessoal de marketing porque talvez isso a gente possa fazer de uma forma diferente então, muda muda muito e tem gente que muda meu pai, por exemplo não mudou meu pai continua com um telefone que não é digital e ele, cara e tá tudo bem pra ele e tá tudo bem, exato é, o meu pai, por exemplo ele não tem nenhuma rede social mas ele usa o WhatsApp como rede social é, o meu pai ele falou, você tem só finge que não tem o meu pai tem uma história ótima teve uma vez que a gente tava sei lá, eu no celular meu irmão no computador assim, a gente tava na casa da minha mãe ele vive escutando a gente falar de Facebook, né ah, porque o Facebook ah, porque eu entrei no Facebook vi uma foto no Facebook e aí cada um o negócio dele virou e falou assim alguém pode me falar como eu compro um Facebook? que bonitinho como assim, pai? talvez ele não esteja bem ainda não, porque vocês ficam o dia inteiro nesse Facebook na mão vocês ficam falando nesse Facebook eu queria comprar como chama esse negócio aí? é notebook, pai ah, tá bom então é isso aí eu também sei o que eu quero e ele nunca se encaixou nisso sim então, e beleza e ele vive bem e segue a vida mas tem gente de 20 anos que não gosta de rede social que não se encaixa, exatamente e tá tudo bem também e tá tudo bem também eu acho que é muito você mas eu digo que esse período ali de final de escola e faculdade assim, ele é muito menos pra você receber um diploma no fim daqueles anos e muito mais pra você entender quem você é no mundo onde você vai se encaixar qual caminho você vai buscar eu, por exemplo fiquei 10 anos no mercado tradicional antes de empreender agora e é muito doido você virar pro seu pai pra sua mãe e falar assim olha, eu tava dando muito certo sabe, eu era pós-graduada tinha plano de carreira tava numa multidacional eu ia ficar rica sabe, você é SA era uma realidade na nossa vida mas não é mais porque eu meio que quero trabalhar com a internet você quebra toda uma estrutura de feda em você e o que é a internet, né? você falar pro meu pai sobre a internet ele vai falar mas como você vai trabalhar lá dentro do computador exatamente eu vou ligar o Google e você vai estar lá bom dia, pai não é assim que funciona mas é bem complicado realmente, sim mas eu acho que é totalmente comportamental então assim tem uma nova geração tem uma geração que espera um lugar assim pra trabalhar que gosta desse lado de desafios e cara esse é o seu desafio e me entrega pronto ou vamos discutir mas eu não vou te dar mastigadinho um briefing do que você tem que me entregar daqui a três dias a gente vai levar um problema pra um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas vai trabalhar cada um no que compete pra sair no resultado e não necessariamente eu como dona da empresa vou chegar e falar agora estou em fundo que tudo tem que ser assim a gente tem um caso aqui da empresa da área de comunicação que mandou um texto pra subir no aplicativo e aí a pessoa de tecnologia que ia subir pro aplicativo falou não vou subir porque esse texto não tá bom não concordo com ele não vou subir daí a gente como assim não vai subir não, não vou a gente é capaz de fazer melhor vamos fazer melhor e aí ficou todo mundo meio tá bom então vamos melhorar o texto e aí beleza a gente mudou o texto os dois lados ficaram insatisfeitos e a gente subiu o texto então isso é ser muito dono é uma geração que trabalha muito com verdades trabalhando nesse modelo de geração comportamental assim trabalha muito com verdades né tipo eu não vou dormir mal essa noite porque eu não fiz um bom trabalho eu não vou sair daqui chateada com o que eu tô fazendo eu vou falar antes de ir embora sabe porque aí tipo foi posso viver melhor e assim eu não vou trabalhar num lugar que eu sei que a gente pode fazer uma coisa melhor e a gente tá fazendo uma coisa meia boca não vou trabalhar nesse lugar eu não vou dormir a noite por isso não porque então cara vamos resolver e senta todo mundo resolve gente e assim não é simples não é sorrindo tem brigas tem confusões vira e mexe você tem que gerenciar conflito aqui dentro porque a área de comunicação não quer mudar o texto mas o outro não concorda mas eu sempre falo pra eles eu falo gente eu amo esses conflitos porque cada vez mais vocês estão brigando pro melhor cresce sabe todo mundo cresce da próxima vez a área de comunicação vai falar poxa já vou escrever uma coisa melhor aqui pra não ter confusão com a outra área então tem um monte de confusão diariamente com várias áreas com várias pessoas e eu acho que é o problema desse tipo de perfil trabalhando na empresa porque se você tem só as pessoas que falam amém então beleza eu recebi esse texto nem li o que tá aqui copy, paste e foi não sei se tem um ponto final a mais não sei não sei só subi fiz meu trabalho se alguém reclamar recebi esse texto aqui subi não tenho mais nada a ver com isso fiz meu trabalho mas não é tem sim um lado complicado de você ter esse perfil aqui mas que eu acho que compensa pra caramba sim comparado com o resultado que isso traz não, e no fim das contas eu acho que é legal você ter uma pessoa que trabalha na sua empresa que sente prazer de compartilhar o seu produto na rede social pessoal dela sim trabalhar é estilo de vida né faz parte do seu dia a dia você passa mais horas no trabalho do que com a família então tem que ser um estilo de vida que te faz bem que te dá prazer e que te completa e que você fale cara, eu faço parte disso esse produto eu que fiz de você levar a família numa Comic Con da vida e falar cara, aquilo ali sou eu eu faço aquilo ali todo dia a gente fechou agora com a CCXP três anos então 2019, 2021 a gente atreve estará lá e a gente conseguiu vários descontos então quem tem cartão compra os ingressos com desconto e é muito legal porque a gente soltou a comunicação no mês passado e a gente já vê hoje os clientes postando os ingressos da CCXP falando olha Trig obrigada não sei o que a gente está trabalhando muito com conexão emocional sabe eu acho que isso é um propósito muito forte da Trig desde o começo e é o que a gente leva muito pra frente eu me conecto com você através da emoção através das suas paixões através de outras coisas e aí o produto que eu vendo passa a ser quase que relevante porque o que importa é que você sente orgulho de usar um produto que a Trig te entrega seja ele um cartão seja ele uma band seja ele um produto que não tenha nada a ver com o financeiro mas assim eu me conecto com aquela marca porque aquela marca é importante pra mim porque lá na CCXP enquanto eu estava do lado do meu ídolo a Trig estava junto comigo me ajudou a ir lá a gente teve muito isso ano passado que a gente sortiu lá na hora umas fotos com os artistas uns autógrafos é de meet and greet e cara e a galera ia lá depois abraçar a gente por causa da foto então assim é muito legal isso e muita gente dali nem tinha cartão e nem sei se tem sabe e de novo tá tudo bem porque um dia caso ele decida ter um cartão ele vai lembrar da Trig sem valor eu vou muito além do resto do que simplesmente o produto em si cartão de crédito que no final das contas o da Trig do banco X e YZ são todos iguais como produto então a gente realmente tem como propósito muito forte essa conexão e aí quando eu vou pra fora eu não posso ignorar o de dentro tem que sair daqui essa conexão tem que sair daqui e esse é um ponto principal aqui ai muito bom obrigada eu espero muito que a gente veja vocês crescendo cada vez mais crescemos juntos não só como empresa mas eu acho que trazer essa informação pro mercado é muito legal de que vocês buscam o valor de que vocês olham pras pessoas e trabalham as pessoas pra que todas juntas consigam construir essa empresa e faz ela crescer cada vez mais legal que prospere muito que a gente se encontre na CCXP a gente que trabalha 18 horas por dia sim e temos vários projetos seja maternos empresariais é isso aí enfim obrigada valeu obrigada muita prosperidade pra sempre pra todo mundo que tá aqui obrigada para nós valeu galera tchau tchau quando você vai no cinema e você vê uma história de qualquer estilo assim e você sai é meio que um exercício mental você começar a trazer as lições daquilo ali pra sua vida né você lembra de uma frase você lembra de um exemplo eu falei cara por que não fazer disso realmente uma reflexão sabe é muito legal porque as pessoas às vezes assistem o filme e falam tipo ah não gostei